Ele tá rodando Ele tá vindo lá em cima Olha lá, ele apontou lá em cima Passa o espelho aqui, não que pula O espelho lá quebra o eixo Ah lá, quebrou o eixo agora, viu? Ah, bateu na parede É a motinha do menino Quebrou o eixo Vem, morreu Third doggy down